E aí, meus parasitas? Eu sou o Ravílio, do canal Parasites Podcast. E a Bruna tem um assunto muito importante pra falar pra vocês, que nos fez mudar de vida. Bom, meu nome é Bruna, tenho 29 anos, sou do interior do interior de Minas Gerais, sou de Patinga, tô no mercado digital, fazem 13 meses. Já ganhei, tá, líquido no bolso, 4,5 milhões até agora. E hoje eu vivo disso, hoje ensino pessoas comuns a começarem aí no marketing digital. Primeiro link na descrição, aproveite, corre lá. Vamos ganhar em dólar, hein? A gente tá perguntando aqui, qual é o próximo rolê que vai ter? Sei não, a gente tem uma viagem marcada, pra marcar, na verdade, pra o Morro de São Paulo. Vai uma galera, a gente tá decidindo. Quem, assim, da turma, é, da UMI, que você tem mais afinidade, assim, se tem um, assim, você precisar de um conselho, tá precisando de um, na noite. Tô precisando de um conselho agora. Vou ligar pra... tal. Acho que é pro Bobô. Bobô? É o mais próximo, assim. É porque, assim, cada pessoa tem uma característica, por exemplo. O Maxwellzinho, ele é meu amigo de infância. Eu sei que se eu precisar dele numa questão de socorro mesmo, assim, tipo, amigo, eu preciso viajar, preciso fazer alguma coisa, preciso que você me ajude com isso. Ele tá lá, mas ele não é uma pessoa muito de conselho, sabe? Conselho é uma pessoa mais como o Bobô, por exemplo. Eu tenho certeza que se eu precisar, amigo, até porque eu converso muito com ele sobre essas coisas de internet, sobre essas coisas da turma, enfim. E aí eu sei que se eu puder precisar de um conselho, a pessoa que eu procuraria seria ele. Entendeu? Rapaz, você tem que limpar o dedo e entrar todinho. Aprenderam, gente, como é que se limpa um toba? Ele não limpa assim, não. Como é que tu limpa? Ele limpa da mão. Você limpa a bunda sentado ou em pé? Sentado não vaza ou em pé? Sentado. Sentado? Na posição aberta, assim, é isso. Ai, te amo, viu, amiga? Te amo, vaca. Olha só que a gente chegou sobre limpar a toba aí. É que acontece assim do nada, assim, né? Você perguntou do Instagram agora. Sim, e aí, foi pro Rio, voltou, tem planos de novo pra viajar, né? Sim, de lavar você pra ser a vítima. O lanchinho. O lanchinho, né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem, aí... Eu ouvi no podcast de quem foi. Do Paulo. Vamos passar. Cadê o Parrudo? O Parrudo, seu lanchinho. Aí eu... Eu tava doido pra vir aqui pro Parrudo, tá? Que sem camisa. O Anão pira a camisa aí. Não é gatinho, né? Não, porque eu sou gordinho. Eu não tenho problema com corpos, com tamanhos, com cores. Você é igual a Miel. Pega tudo. E o pessoal falava assim do Parrudo, né? Aí, de repente, chega um gordinho, assim. De camisa. Fofo. Deixa eu ler a pergunta aqui. Você é solteiro? Tô solteiro. Bom saber. Solteiro. Tem aqui... Tem dois... Ó, pergunta pro Instagram agora. Qual a maquiagem que você mais demorou pra fazer? E... Ressalte pra gente. Maquiagem, seu vídeo. Maquiagem. A maquiagem, tipo, a produção. Porque você... Caralho, tanto tempo. Já não sei quantas horas que eu tô fazendo aqui, não termina. Foi o da divulgação. Do Parasitas, aquela de arco-íris de caveira. Sério? Foi a que eu mais demorei. Eu comecei nove horas da noite e terminei seis e meia da manhã. Mas em si você faz sozinho ou tem outra pessoa pra ficar te ajustando? Bom, geralmente quem sempre tá comigo nas minhas produções é a Shirley. E óbvio que eu me canso, né? E aí, quando tem alguma coisa que eu tô muito cansada, ela vem e me ajuda. Entendeu? Eu vou dando as coordenadas, ela me dá uma mãozinha. Entendeu? Mas a base sou eu que faço. E quando não tem ela, eu faço sozinho, né? E de onde você se espelha tanto em fazer uma parada? Você vê um personagem e você diz, caramba, esse personagem dá certo com esse áudio aqui. Bom, eu sempre fui louco por desenho animado, né? Sempre delirei. E sempre quis ser esses personagens. E aí, quando eu comecei a encontrar maquiagem, ver maquiagem, eu comecei a querer me realizar dentro deles. E aí, eu sempre tento, sempre vou assistindo, né? Se você entrar no meu TikTok, no meu explorar, você só vê maquiagem. Que é o meu trabalho, é o que eu consumo. E aí, vão aparecendo, né? Referências. E aí, eu geralmente pego uma coisa de um, de outro, do a minha identidade. Faço uma coisa e outra, entendeu? E vou vendo. Por exemplo, agora eu vou lançar um vídeo chamado Bloody Mary. No final do Halloween. Que aí, eu vou pegar o áudio da Lady Gaga com a referência de maquiagem de alguém. E vou dar a minha adaptação, entendeu? Tipo, eu quero trazer um conceito de cruz dentro da Maria Sangrenta. E aí, eu peguei uma maquiagem de inspiração, mas vou modificar. Vou dar a minha ideia, entendeu? Pra se tornar original. Porque cada personagem tem uma dinâmica, né? Que você pensa, eu quero esse roteiro, eu quero essa música, né? Quero esse meme. Exato. Mas você, eu acho que você já tem, tanto tempo fazendo, o conceito de não fazer pra você, assim, pra quem vai ver. E tem a noção de... O público tá gostando disso. Ele tem que ver e tem que dizer que aquilo é aquilo. Bom, eu recebo muita gente mandando mensagem. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E eu falo que eu faço que eu me sinto confortável, sabe? Eu tento atender o que o público quer. Sim. Porque, por exemplo, eu sei que se eu postar um vídeo da maquiagem de hoje, ela não vai ter a mesma repercussão de um vídeo artístico. Isso. Então, eu procuro atender o público, mas dentro daquilo que eu também posso, sabe? Eu não sou formado em maquiagem, não tenho cursos e cursos e cursos. Tenho as minhas dificuldades, né? Que eu tenho um grau de miopia muito forte. E aí eu faço dentro daquilo que eu me sinto bem. Entendeu? Dos personagens que eu gosto, tem gente que fala. E aí, porque eu acho que tudo cai no momento certo, sabe? Tem coisas que as pessoas me mandam hoje que eu só vou querer fazer em outro momento. ano que vem, sei lá, quando eu tiver afim, quando eu achar que o contexto vai dar certo, entendeu? Erika.ferreira. Eita, rouba grande. Ponto 16, 50, 33. Achei pouco. Né? Achei minha nossa senhora. Erika, reduz aí, meu amor. Parabéns, Erika. Qual o seu maior sonho? Que todo mundo tenha um sonho. Qual o sonho do Domi? Ter uma casa. Aquela não é de vocês? É, a casa que eu moro é da minha mãe, só que eu quero ter uma casa só pra mim, porque depois que eu morei sozinho, é a melhor coisa do mundo. Falando assim, em sonho ainda, depois de formado em música. Em dança. Em dança, em dança, sim. Tem algum tipo mestrado, doutorado em... Eu pretendo fazer um bacharelado em dança, porque eu já vou ter o conhecimento em partes da parte da docência, e aí quero fazer um bacharel, se for possível, meu Deus, porque é babado, viu? A vida acadêmica é federal. E pretendo, assim, fazer um mestrado em performance, lá na Bahia, talvez um doutorado. Mas aí eu deixo a vida levar, né? Porque, tipo assim... Porque a internet exige muito tempo, principalmente com o trabalho que eu faço. Tipo assim, já é, tipo, únicos, digamos assim, as pessoas que já são da dança, né? Formados em dança. Como aqui em Penedo, não tem ninguém aqui formado nessa área, como você falou mesmo, né? Não tem ninguém formado em dança, né? Aí, do nada, você se torna mestre nessa área, e doutorado, isso é pro Brasil inteiro, né? Vira uma visão, tipo, nacional. Com certeza. Sabe o que eu vejo assim, Dami, quando você tá fazendo maquiagem, super produção, eu fico, caramba, Dami botou uma... Dami vendeu uma high looks pra botar nesse rosto, porque é gasto, né? Porque as mulheres falam que maquiagem normal, em si, tipo, um brush, um pró, eu não sei quanto, um kitzinho, 270, 400, imagine uma super, super, super produção. Amigo, e não vende mais, eu falo quando não vende, eu digo, por exemplo, que quando você começa a alimentar, o público, eles querem se surpreender, querem cada vez mais, mais e mais e mais e mais. E no mundo da maquiagem, acho que em tudo, a gente vai se renovando e tudo vai ficando mais caro, óbvio. E aí, agora tá uns delírios de tiara, não sei o quê, e acessório, não é mais só a maquiagem, é a lente, é o acessório, é a peruca, entendeu? E é tudo muito caro. Eu não tenho retorno financeiro bom, não, de internet, e ver se o povo acha que a pessoa tá rica, porque eu recebo um monte de mensagens do povo me pedindo ajuda. É o que tô precisando, mulher, que a minha lente rasgou. Ó, o mulher chegou pra mim e falou, tem como você fazer o Pix pra pagar seu aluguel? Aí eu pensei, tá, e eu não paguei nem o meu ainda, ela já quer o Pix dela. Gente, eu fico jocado. Tipo, e pede, então, como se fosse o prefeito ou o variador, claro que o prefeito e o variador não tem, né, não tem direito de estar dando, ninguém tem direito de ajudar ninguém. Ajuda porque quer e porque é bom coração. Mas as pessoas pensam que a internet... Porque a gente tem amigos ricos, que a gente também é, né? Fiz um publipost e ganhei um milhão. Diga. Carlinhos é mais pra lá, né? Pois é. Tem esse conceito de achar que a gente é muito rico. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.